Oi pessoal, eu sou a Jeane do canal Jeane Pinturas e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa toalha aqui com capuz. Eu sei que tem vários vídeos aí ensinando como fazer, mas eu vou fazer esse do meu jeito aqui. Eu já tô com a toalha aqui, toalha fralda pintada já, eu pintei aqui no comprimento aqui, ó. Da parte da fralda, olha, ela é pintada assim, mas eu pintei ela nesse lado assim, ó, nesse lado aqui, ó. E a gente vai pegar outra toalha fralda, eu vou fazer ela forrada. A gente vai pegar outra toalha, vamos colocar embaixo dessa daqui. E vou passar no overlock aqui, pra unir as duas, olha. Vou unir essas duas partes, vou unir elas, as partes dela, todas as partes vou unir no overlock. Depois eu volto pra mostrar pra vocês ela unida. Então, eu já passei a costura em volta dela toda, o zigue-zague. Olha como ela ficou toda forradinha. Agora a gente vai pegar... Eu cortei duas faixas. É, no tamanho... Deixa eu medir aqui pra vocês. 77 por 8 de largura. Duas faixas dessas. Que a gente vai colocá-las aqui, ó. Desse lado aqui, na abertura da toalha. O que eu vou fazer aqui, gente? A gente vai pegar ela e dobrar. Fazer uma dobra aqui no meio. E vou... Juntar aqui na fralda. Olha. Aqui, ó. Eu vou passar uma costura aqui. Nos dois lados. E depois eu volto pra rebater. Pra vocês. Vou na máquina agora. Eu já preguei essa parte aqui. Todinha. Agora, vamos pregar o outro lado do fechamento aqui. Retrocesso aqui. No início. Essas são as laterais, viu, gente? O fechamento da toalha fralda. Depois que você pega o outro lado do fechamento, pregou os dois lados do avesso para o direito, você vai agora só virar aqui e rebater, ó. Depois de ter feito as... As baininhas aqui, ó. A frente aqui da nossa toalha fralda. A gente corta, né? O pedaço que sobrou. Acerta tudo direitinho. E agora, a gente vai vir pra bainha aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Da barra da nossa toalha fralda. Eu vou agora fazer a bainha aqui, ó. Bem fininha. Quem quiser, pode tá pregando viés aqui na bainha. Eu não vou pregar, porque a minha cliente, ela quer uma coisa assim, mais simples, né? Então, eu vou fazer só a bainha aqui na barra. E já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Agora, a gente vai pregar o barradinho. Eu fiz a bainha no barradinho. Nela todinha. E agora, a gente vai fazer... Vai unir essas duas partes aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. Vou dobrar aqui pra dentro. E vou fazer uma bainha aqui nessa parte aqui, ó. Minha linha escapuliu. Deixa eu colocá-la aqui rapidinho. Pronto. Agora, é só fazer... Essa bainha aqui, ó. Pessoal, olha. Olhem só. Eu vou pregar essa bainha aqui. Eu já tenho um vídeo dela aí no canal, né? Ela é feita com garfo. É, então, eu vou fazer ela aqui. Eu não vou mostrar pra vocês, porque já tem um vídeo aí ensinando. Senão, fica muito cansativo, né? Depois, eu volto pra mostrar pra vocês como ela ficou. Então, pessoal. É... A nossa barrinha já ficou prontinha. Já preguei também o passa-fita. E também preguei aqui a minha etiquetinha. Olha. E agora, só tá faltando a parte do capuz, que a gente vai pregar aqui em cima. Vamos reservar essa parte. E vamos fazer agora o capuz. Pro capuz, você vai precisar de um retângulo... Medindo... 46... Não, 48... Por 24. Certo? E também vai precisar de um tecido de fralda. Essa minha, eu fiz ela com dois, ó. Vai ser dois pedaços de fralda. Que a gente vai precisar pra fazer o forro do capuz. Nós vamos pegar essas duas partes aqui, ó. Vou dobrar ela. E vou passar... Uma costura aqui, ó. Começando daqui, ó. Até aqui. Já volto pra mostrar pra vocês. Então, gente. Eu vou pegar a minha costura. Vou fazer um triângulo aqui, ó. Vou começar daqui, ó. Retrocesso. E vou vir aqui assim, ó. Fazendo isso aqui, ó. Com a cor. Olha, ela vai ficar assim. Aí depois, você vai retirar isso aqui, ó. E vai passar... Esse pedacinho aqui, na overlock. Ou no zigue-zague, se você não tiver overlock. Vou passar aqui no... Na overlock. E também vou fazer a mesma coisa com essa daqui, ó. Vou passar na costura. Também aqui, ó. Mais ou menos aqui. Vou arredondar aqui um pouquinho. E vou passar no overlock as duas partes. Então, pessoal. Aqui, ó. Já passei a costura. E já passei no overlock. Nas duas partes. Né? Ó. Meio arredondada aqui, ó. Você vai descer com a costura até aqui. Já passei na overlock. Em toda a volta. E aqui também. Agora, você vai pegar essa daqui. Vai colocar a costura dessa daqui. Pra dentro dessa daqui, ó. Certo? Aí, você vai vir aqui. Costura com costura, ó. Tá vendo? E vai alfinetar aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Vai virar direitinho. Vai ajeitar essa borda aqui embaixo, ó. Vai alfinetando. Do outro lado, aqui, ó. E aqui, que vai ser a frente, ó. A frente vai ser assim, ó. Aqui. A gente vai ajeitar aqui, ó. Bem ajeitadinho. Vamos também alfinetar. E agora, aqui, nessa borda aqui. Você vai acertar ela direitinho. Certo? Ela vai ficar assim. Aí, você vai tirar todas as rebarbas que sobrar. E a gente vai pegar um viés aqui, nessa ponta aqui, ó. Que vai ser o lado da... Da frente aqui da touca, ó. Vai ficar assim, ó. Forradinho aqui com a fralda. Vai ficar assim. Eu vou pregar aqui o viés aqui nessa ponta e volto pra mostrar pra vocês. Então, pessoal. Agora, chegou a hora da gente unir aqui a toalha no capuz, né? Eu já preguei o viés aqui na frente, onde vai ficar... Olha, aqui é a frente. Então, eu preguei o viés pra poder fazer o acabamento. Tem gente que faz com ela sem esse viés aqui. Também dá certo, super certo. Mas, eu quis fazer com o viés aqui, nessa bordinha aqui da frente. Agora, a gente faz uma dobra nela. E a gente vai pegar essa costura aqui, vai servir de marcação com essa daqui, ó. A toalha aqui, a gente vai dobrá-la. Vai fazer um pique aqui, ó. Pra centralizar. Vão vir aqui com o capuz. Com ela do lado direito. Vou vir aqui com o capuz. Na costura, com o pique aqui, ó. Vou unir, vou pregar um alfinete aqui, ó. E agora, a gente vai vir fazendo as pregas. Tem gente que gosta de franzir. Eu vou fazer as pregas aqui, ó. Até dar certo aqui. Então, eu vou fazer uma prega aqui, ó. Bem grandona. E vou alfinetar. Aí, as pregas aí, você vê o tanto que você vai fazer, ó. Eu vou fazer outra pra cá, ó. Pra cima dela. Aí, você vai dando prega até dar certo aqui, ó. Vou medir logo aqui, ó. Pra ficar o encontro aqui, ó. Da touca, né? Com a toalha, ó. Aí, vou unir aqui essas duas partes. E vou alfinetar aqui. E vou alfinetar aqui. Deixar ela certinha. E aí, você vem fazendo as pregas, ó. Vem fazendo as pregas. Bem grandes. Vai alfinetando aqui, ó. Vou fazer uma bem... Outra aqui, ó. Aí, você vai unir aqui, bem certinho. Pra não sair fora do lugar, viu? Se você quiser, você pode tá alinhavando também. Aí, aqui, ó. Sobrou esse pedaço. A gente vai fazer outra prega pra cá, ó. Dá super certo. É só ajeitar direitinho, ó. Tá vendo só como que ficou? Você pode até chegar ela um pouquinho mais pra lá, ó. E coloca a outra prega aqui. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Esse lado aqui ficou com três pregas. E o de cá também vai ficar. Certo? Então, é... Eu preguei aqui a minha touca. Toda forradinha. Agora, a gente vai pregar... O viés aqui, ó. Pra esconder essa costura. Pra rebater e ficar aí bem escondidinha. Vamos fazer uma dobra aqui no viés. E vou, novamente, passar a costura bem em cima da outra aqui, ó. Que a gente passou. Pra pregar o capuz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E depois que a gente pregou Essa costura A gente vai virar ela todinha aqui pra cima E vamos rebater Aqui a nossa costura Escondendo toda essa Grosseria Que ficou aqui por dentro Então pessoal A nossa toalha já ficou Pronta Certo Escondemos aquela costura Ficou por aqui Por dentro Não tem nada de costura aparecendo Certo Ficou aqui com o capuz Certo Espero que vocês tenham gostado E aqui a gente pode colocar também Uma fitinha aqui Pra poder estar amarrando A cabecinha aqui do bebê Certo Espero que vocês Gostem Se inscrevam no canal Quem não é inscrito Compartilhe com seus amigos E Ative também o sininho de notificações Pra ficar por dentro dos outros vídeos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau